Durante o pouso, o avião, a princípio, teria apresentado um problema no trem de pouso e aí teve que fazer esse pouso, na verdade, forçado na pista do aeroporto. Nessa foto que a gente vê, nessas imagens, melhor dizendo, dá pra perceber que o avião ficou com a asa alicando na grama, ao lado da pista ali, onde houve esse pouso. Três pessoas estavam a bordo, o piloto e outros dois, que seriam paraquedistas, segundo informações dos funcionários do aeroporto. Três saíram ilesos, sem nenhum ferimento. Não foi nem sequer acionado o corpo de bombeiros no local. O que chama bastante atenção, Rivaroli, é que, segundo os donos da aeronave, foi um problema no pneu. No entanto, minutos após o acidente, eles retiraram o avião do local e também não acionaram nem a aeronáutica e, muito menos, o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nós entramos em contato com esses dois órgãos e eles nos disseram que não sabiam do acidente e que procurariam informações. Geralmente, esse tipo de acidente tem que ser informado às autoridades, porque se for uma falha no avião, isso pode evitar que aconteça com outras aeronaves pelo país.